Com as festas de fim de ano, o consumidor vai às compras. São presentes para o Natal e também aquela roupa nova para o ano que se inicia. Mas nem sempre o presente é o ideal. Ou não agrada, ou não é do tamanho certo. E aí é preciso trocar. E nesta hora, é bom saber os direitos e deveres do consumidor para não ter dor de cabeça. Confesso que eu não sei. Eu até queria trocar uma peça e não tinha o tamanho que eu queria. Não sei se eu posso reclamar disso. Eu não sei de cor, porque é difícil você saber tudo que está no Código do Consumidor. Mas assim, peças, 30 dias eu acho, tem roupas, vestuário em geral. Eu acho que eletro, eletrônico, eletrodoméstico, você tem que testar, se não testar na loja. Acho que você tem três dias. É o que eu sei assim, não sei nem se está certo. Segundo o Código de Defesa do Consumidor, para os produtos comprados em lojas físicas, o fornecedor é obrigado a realizar a troca somente em casos de defeito ou vício. A troca pode ser feita em até 30 dias. Passado o prazo, o consumidor tem a opção de escolher entre a substituição do produto, a restituição imediata da quantia paga ou o abatimento do preço na compra do outro produto. Em outras situações, que não seja de defeito, cabe a loja oferecer ao consumidor o direito de trocar a mercadoria. Mas o estabelecimento precisa destacar quais são as condições, como o prazo e a exigência da etiqueta. Agora, se a compra foi pela internet, o consumidor tem direito a desistir em até sete dias, contados a partir do recebimento do produto. O prazo para a troca é o mesmo da loja física, 30 dias. Se a loja tem uma política de trocas, ela precisa cumprir essa política exatamente como foi dita ao consumidor. Além disso, tem a questão das compras via internet ou fora do estabelecimento físico, como nós dissemos, que o consumidor tem direito sem ter que motivar. Se ele quer trocar, ele pode trocar. O diretor também dá algumas dicas para o consumidor. É importante que o consumidor pesquise antes de fazer a sua compra, que ele compre em lojas confiáveis, que já tem alguma referência, que ele tome informações sobre a loja onde ele quer comprar. Depois, se houver algum problema, o primeiro lugar onde o consumidor tem que ir é o próprio estabelecimento, é o próprio fornecedor. Ele deve buscar resolver o seu problema com o fornecedor. Se não for possível, os PROCONs estão à disposição, seja pelo atendimento presencial, como também remoto, telefônico. Se o consumidor for lesado, ele também pode procurar um poder judiciário ou até uma delegacia de polícia, caso haja um dano efetivo a ele.